E o Instituto Nacional do Seguro Social já começou a fazer a liberação de um novo pagamento. Deixa eu falar pra você, aposentado, que isso aqui não é golpe e não é notícia mentirosa, tá? Mais de 2 bilhões de reais vão ser liberados pelo INSS ainda nesse mês. E é claro que eu vou mostrar pra você a consulta, o que você precisa fazer pra solicitar e receber essa grana pesada que vai ser liberada pelo INSS. Eu já adianto pra você, claro, não é todo mundo que vai ter direito de receber, mas mais de 100 mil pessoas e mais de 140 mil aposentados vão receber. Então eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento vão ter o direito e podem sacar esse valor, mas não sabem. Então eu vou mostrar aqui pra você o que você que não sabe como sacar e se tem direito de receber, fazer, né? Vou trazer aqui pra você o passo a passo da consulta pra você consultar como sacar os novos valores. Muitas pessoas estavam com medo desse novo pagamento porque achavam que era um golpe e na verdade isso não é golpe. É realmente um pagamento que já foi autorizado, inclusive pelo Conselho da Justiça Federal do Brasil, tá? O CJF pegou ali, leu o documento, falou, tá aprovado, tem que liberar esse pagamento pros aposentados e esse pagamento já vai começar a ser disponibilizado agora, a partir de maio, tá? A partir dos próximos dias aí, essa liberação já vai ser começada, digamos assim, pelo INSS. Se você quer saber, fica comigo, tá? Muito prazer, eu me chamo Thiago, se você não me conhece, não conhece o meu trabalho ainda, esse canal é sustentado por três pilares. A credibilidade, a transparência e a verdade. Se você gosta de notícias verdadeiras, de notícias com transparência e de credibilidade, esse é o canal ideal pra você aposentado, sempre estar bem informado, nunca ser enganado aqui na internet, tá? E pra você que me acompanha todos os dias, muito obrigado pela sua presença, um beijo aí no seu coração, um abraço, obrigado por estar novamente sintonizado aqui nesse canal, assistindo o nosso boletim informativo. E hoje, muito especial, muito bacana, com uma informação maravilhosa. O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de 2 bilhões e 400 milhões de reais para o pagamento dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só, pessoal, no total, 142 mil beneficiários vão ser contemplados agora com esse novo pagamento. Então eu vou trazer pra você quais são os critérios para o recebimento desse pagamento, tá? O processo de pagamento, vou trazer também como verificar quem vai receber esse pagamento e todo o passo a passo que você precisa fazer para consultar a data e o valor que vai cair na sua conta aí também. Então, bora lá? Vamos começar aqui, meus amigos aposentados. Para que os segurados, você aposentado, você pensionista, possa receber esses valores, é necessário que a sua ação, ou seja, para aqueles aposentados que ganharam ações na justiça, que processaram o INSS e que ganharam esses processos na justiça, tá? Então, para que os aposentados recebam esses valores, é necessário que esse processo, que essa ação judicial já tenha sido completamente concluída e que se enquadre com uma requisição de pequeno valor, limitada até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 84.720 nos dias atuais. O que isso quer dizer, Tiago? Quer dizer que aposentados e pensionistas que vão receber esse pagamento agora podem receber até R$ 84.000. Olha só que pagamento, uma bolada realmente aí que chega para ajudar muitos aposentados, tá? A liberação dos valores pelo juiz deve ter sido ordenada em algum momento do mês de março. Então, vamos lá, você processou o INSS, ganhou a ação, o juiz emitiu a sua ordem de vencimento, né? De vencer o INSS, o juiz emitiu a nota, ordenou aí a sua vitória, em algum dia do mês de março vai ser liberado a partir de agora o seu pagamento. Para você ter noção, essas requisições de pequenos valores, esses pagamentos, né? São relacionadas a quem recebe benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aposentadoria, pensão, auxílio e até mesmo o benefício de prestação continuado, tá? Então, quem recebe algum desses benefícios aí já tem direito e pode estar realizando o saque, efetuando o saque desses pagamentos. O pagamento, ele é efetuado pelo Tribunal Regional Federal da sua região, do seu estado, né? Onde o processo foi movido, que inicialmente recebe os fundos do CJF e, subsequentemente, realiza o pagamento aos segurados. Então, para você ter noção aí, não é o INSS que vai fazer o pagamento. O Conselho da Justiça Federal autoriza o pagamento e libera o dinheiro para os tribunais e jornais federais. E os tribunais e jornais federais aí, do seu estado, da sua região, eles vão abrir uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, no seu nome, com seus dados, tá? E, depois disso, então, o dinheiro vai ser finalmente liberado ao beneficiário, ao aposentado, ao pensionista. Nós temos, pessoal, dois pagamentos atrasados. O primeiro é a requisição de pequeno valor e o segundo é o precatório. A requisição de pequeno valor são pagamentos de, no máximo, 84 mil reais. Precatórios são aqueles pagamentos que ultrapassam esse valor. Então, nós estamos falando aqui hoje, tá? Sobre requisição de pequenos valores. E não sobre os precatórios, tá? Como verificar quem vai receber essa requisição de pequenos valores pagos pelo INSS, pagos pelo Tribunal Regional Federal. Então, nós vamos explicar aqui, eu vou explicar pra você sobre a consulta. A consulta sobre a liberação dos valores pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal do seu estado. Tiago, eu não sei qual que é o tribunal do meu estado. Eu vou falar pra você, tá? Fica tranquilo aí. Então, o segurado ou até mesmo o advogado do caso pode realizar esta consulta para confirmar a liberação dos valores. Eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho os TRFs, tá? Os tribunais do seu estado. Receberão os valores aqueles cujos atrasados foram liberados pelo juiz no mês de março, como eu falei, e cujos processos estão totalmente concluídos, sem possibilidade de recurso pelo INSS. Ou seja, você ganhou a ação, o juiz emitiu a sua vitória, tá? Lá no mês de março. E o INSS não pode fazer nada pra reverter esse placar, a sua vitória. Aí sim, já tá finalizado e você vai poder receber. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui do Tribunal Regional da Terceira Região. O da Terceira Região, ele inclui São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pra você fazer a consulta, você precisa, então, abrir o site desse Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você vai acessar consulta processual lá na página inicial, vai clicar em consultar por OAB, processo de origem, ofício requisitório de origem ou número de protocolo. Você vai clicar nessa opção, tá? Você vai inserir o número desejado e confirmar que não é um robô. Vai clicar em pesquisar e aí vai mostrar pra você, né? Você vai conseguir visualizar os detalhes do seu pagamento, como, por exemplo, a data de liberação e os valores que vão ser liberados na sua conta. Pra gente aqui, ó, muito importante pra você aposentado entender e saber qual que é o Tribunal Regional Federal do seu estado, né? Pra que você possa acessar o site e fazer a sua consulta. Então, vamos lá. Quem mora no Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá deve acessar o site do Tribunal da Primeira Região. Quem mora no Rio de Janeiro e no Espírito Santo deve acessar o site do Tribunal da Segunda Região. Quem mora em São Paulo e Mato Grosso do Sul, já falei, né? Mas é o Tribunal da Terceira Região. Pra quem mora no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, recebe, então, através do Tribunal da Quarta Região. Tem que acessar esse Tribunal pra fazer a consulta. Pra quem mora em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba deve acessar o site do Tribunal da Quinta Região. Agora aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo aposentado, pra aquele seu amigo pensionista, pra que ele veja esse novo pagamento que vai ser liberado. Não é golpe, é um pagamento que o INSS já confirmou, o Conselho da Justiça já confirmou a liberação desses valores atrasados. Milhares de aposentados e pensionistas vão estar recebendo em todos esses estados que eu citei. Então, você que tá me acompanhando pode ser um desses beneficiários, tá? E agora tá aparecendo um vídeo pra você aqui, ó. Um vídeo muito bacana, é só você clicar pra assistir e a gente se encontra nesse próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!